Bom dia, acordou cedo hoje. Olha quem tá falando. Já viu o placar dos jogos? Não, ainda não. Bixote perdeu de novo, oito escanteios. Eu disse que eles estão imprevisíveis esse ano. É, já tô cansado desse time. Café? Deus te abençoe. Não! Yankee! Yankee, o que foi? Não! Yankee! Bora! Bora! O que tá fazendo, Yankee? Fica aqui. Código 3, envia reforços pro escritório Ocção. Abre a porta! Vai! Yankee! Abre essa porta agora! O que tá acontecendo? Yankee, abre essa porta! Abre a porta! Yankee! Ele está caminhando! Abre a porta! Yankee! Abre essa porta agora! O que está acontecendo? Parabéns! Abre a porta! Não é rouba aí! Yankee! Abre a porta! Yankee! 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 Abre a porta!